Aqui eu vou fazer essa corvina ensopada, tá? O que eu botei aqui? Sal e azeite nas postinhas. Aqui eu vou usar tomate, salsinha depois no final, pimentão verde, amarelo, alho e cebola. Vamos lá, botar tudo isso na panela. Eu vou acrescentar o tomate e o peixe. Agora vamos acrescentar o tomate. Vou esperar mais um pouquinho, criar um molhinho e já vou colocar o peixinho aqui. O peixinho já tá aqui, agora só vou regar com mais um pouquinho de azeite. E é isso aí, gente. Ficou assim. Agora é só servir e comer rapidinho. Ficou pronto. É isso aí, galera. Olha, ficou linda. Olha só esse molho com azeite. Ficou uma delícia. Ficou pronto. Olha só esse molho com azeite do vi ag obstacles.